Valeu! É isso, né? Viu, Maria? Muito obrigado. Olha só. Brodagem. A brodagem sai daqui e vai com o Big Brother e você vai ser imensamente feliz. E eu sei que vai estar na beirinha da televisão assistindo a mim e a Maju, assim como a gente vai te assistir sempre, meu amigo. Muito obrigado por essa pra sua homenagem. Eu estou... O senhor é o que diz? Eu estou muito feliz. Eu mereci a tua. Muito obrigado. O título se fecha, esse aqui, se fecha com um agradecimento e torcida. Foi bom? E a gente sai assim, feliz, né? Foi o que veio lá. Foi bom demais encerrar essa história desse jeito maravilhoso. Eu vou levar esse dia pro resto da minha vida. Muito obrigado a todo mundo que fez essa homenagem. Muito obrigado, Paul. Muito obrigado. Eu só vim agradecer. Que coisa maravilhosa. Então vamos dar o nosso último boa noite, Ju? Vamos. Vamos. Boa noite. Vamos lá. Vamos. Então, boa noite. Boa noite. E não vou dizer que é segunda, seja até a semana que começa amanhã. Mas vamos dar o seguinte. Que a história que começa amanhã seja ainda mais linda do que a história que se encerra hoje. Pra nós dois. Você lá e a gente aqui. Um beijo grande, pessoal. Até domingo que vem. Eu espero vocês pro nosso domingo junto. Eu, Maju Continho, e a Alex Escobar. E a Alex Escobar. E aqui a gente encerra o nosso... Boa noite. Boa noite, pessoal. Beijo grande. Saúde. Boa noite. 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 Obrigado.